E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos que vamos pra mais um vídeo de Free Fire jogando aquela ranqueada. Acompanha aí, deixa o seu like e bora que bora. Olha a bunda dela, rapaziada. Salve rapaziada, vamos que vamos pra mais um vídeozinho de Free Fire jogando aquela BR ranqueada. Sextou né galera, vamos que vamos. Hoje é dia, hoje é dia de que? É buia tropa. Oi, lindo. Eu já tá chegando o dia do meu aniversário. E o que você quer? Pica. Eu quero diamantes. Sua mãe. Quero diamantes de preceito de aniversário. Quantos tu quer? Fala aí, pode falar. Isso aí já tá bom. 100 dias, 100 dias, mano. Qualquer coisa, já basta ser seu diamantes. Tá, beleza então, meu mano. Então você pede pra Garena. Se ele falasse que ele ia dar, eu falasse, nossa, é melhor ter meu aniversário também. Aham. Não, eu quero a foto da identidade dele. Eu vou ver se eu dou pra ele. Não, dá a dima, gente. Mas ele queria outra coisa também. Desculpa, Cindy. É que eu fico nervoso quando tu tá aqui. Eu tô traindo o Mala, pô. É verdade. O Mala vai dançar mais pouco. O Mala vai dançar mais pouco. Desculpa, mas o Mala é minha preferência. É. O Mala tem dinheiro. O meu vai dançar mais pouco. Ah. Então fechou, viu? Ninguém precisa saber de nada. Quem já está namorado com isso? Ah, é? Sai fora, louco. Então quer o outro pra te namorar? Claro. Pode ser você. Sai dessa. Vai vir a Dima. Escolha da Dima. Eita, caraca, Pietro. Se vendendo por Dima, meu mano. É um negócio dramático atual. Não, rapaziada. Ó, galera. Isso é só brincadeira. Eu vou começar o vídeo agora, peraí. Fala, rapaziada. Vamos que vamos pra um videozinho de Free Fire. Jogando aquela BR ranqueada com a tropa. Aqui, ó. Um squadzinho. Tá o Pietro. O Plínio. O Boteco. E assim de... Bora que bora. É os guripas. Que gostosa, né, mãe? Que isso, para. Não fala essas coisas na live. Não, é meu nick. Ah, não falei nada? Se ele fosse falar meu nick, ia ser replay. Exatamente. Que beleza? E aí, Zé? Beleza, Beleza? Galera, lembrando aqui, ó. No videozinho. O Pietro. O Pietro tá vendendo o corpo dele por mil Dima. É verdade. Tem corpinho barato. Pois é, velho. Ah, então tá bom. Eu quero 12 bilhões de reais. 700 de tílio. E outro coisa. É incrível. É incrível. É tipo, o malo é o dinheiro do mundo também. E me devolta aqui. Me devolta aqui. O mala não tem dinheiro, gente. O mala só mandou um print pra vocês ali. Da onde que ele ia ter aquilo lá, cara? Sou rapidinho aí, replay ladrão. Devolta as duas chaves do barracão. Eu só caí logo, rapaz. Deixa eu me... Enquanto tu cair, eu tenho que ficar caindo pra lutear. É o Célip, vida. Respeita. Tá, mas é pro Célip, boa. Ele mata no Boteco. Ah, não fala essas coisas, velho. Eu vou ajudar o dele. Ele vai ficar triste. Ah, ô Cíndia, ô Cíndia, ô Cíndia, ô Cíndia. E aí, tu... Quem é que te chamou aqui? Você. Ah. Ó, morri, galera. Agora fodeu. Ah, caí pra Boteco, velho. Tá de sacanagem. Ei, Cíndia, salva aqui. E aí, eu... Tá bem, eu tô caindo, caindo. E aí, eu dou o que que eu faço com tu. Só desgraça. Ah, deitado sacanagem. Só que pra aprender. Tá parado de ser curdo. Isso. Vai morrer no ardeu com a ponta. Oi, amorzinho. Vida. Vex. Pietro, respeita a namora, velho. Exatamente. Deixa lá, deixa o marmanjo vir buscar você, babão. Vem namorar ela também. Vem que eu fui levantada. Ai, ai, ai. Oi, Cíndia, oi, Cíndia. Lembra de mim? Caradinha, caradinha. É que eu gostei que você me levantou. Vamos sair aquele pé. Ah, não, Cíndia. É boteco, Cíndia. Vai, Pietro. Boa, Pietro. Isso. Ai, 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 ai. Ele tá orando pra você lá, porque não é o bolinho de casa. Tem aqui. Tem. Tem. Calma, 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 calma. Tá até a gente vendo você. Ela gosta de você. Meu Deus, gente. É só uma menina, calma. É quase que o Felobru gosta de você, Felipe. Quem é? Eu sou velha. Eu vou só um menino. Você gosta. Eu sou menino. 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 Oh, oh, Pietro. Eu tô com frio. O que é que tu vai fazer? Ixi. Vou chamar a Cid pra descantar. Não, obrigada. Toma a bala de alto. Toma a bala de alto. Toma a bala de alto. Vem, Pietro. Cadê? Cadê? Vai lá e senta aí, Pietro. Vem, Pietro. Toma a bala de alto. Aqui é uma fogueira pra gente, Pietro. Vem cá. Bora pular com a fogueira. Ó, bola, bola. Tem que pular aqui, ó. Vem aqui, rapaziada. Aqui, ó. Conteúdo, conteúdo. Aqui, ó. Todo mundo aqui. Um do ladinho do outro aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Aqui, ó. Vem cá. Aqui, ó. Todo mundo aqui. E aí, rapaziada. Tá todo mundo com o rabo quente agora. Conteúdo, like, like, like. Explode o carro. Explode o carro. Ei. Não, pior. Você chegou um carro. Aê, Pietro. Aê, Pietro. Explode o carro da Cindy. Olha o carro da Cindy. Olha o carro atrás da Cindy. Vou esperar vocês arradando pro papá. Ah, papai era o meu kill. Fui eu? Não fui eu, não fui eu. Não fui eu. Não fui eu. Não fica bravo. E agora eu vou roubar o carro. Falou. Explode agora. Explode agora. Explode agora. Explode agora. Aê, estranho o carro do Pietro. Ui. Conteúdo. Para aí. Para aí. Conteúdo. Deu like, like, like. Vem aqui, vem aqui. Porra, tem que fazer aqui. Vocês deixem aqui. Deixa o Pietro sozinho. Sai, sai, sai. Corre do Pietro. Corre do Pietro. O Pietro tá se matando. Ui. E aí. Conteúdo. Ele é corno. Ei. Vou jogar Minecraft. Ei. Vamos jogar. Vamos jogar Lego. Ei. Vamos jogar Lego. Vamos jogar a mãe pra ver se kika. Ei. Like, like, like. Ei. Pula a fogueira. O pai foi comprar cigarro. Pula a fogueira. Só montar na minha casa. É, quer dizer. Oh, Cindy. Cindy, Cindy, Cindy. Tá meado, Cindy? Sim. Valeu, valeu. Quem tacou bomba aí? Ei. Like, like, like. Like, like, like. Ei. Tô de Rambon X. Ei. Ele tá lá no barracão. Ei, papai. Tudo. Ei. É isso aí, rapaziada. Bora que boa. Tchau.